Fala pessoal, eu sou o professor Eric Moreira da Vinyl e neste vídeo você vai aprender a tocar a introdução da música Equalize da Pitch. Então eu vou mostrar como funciona essa introdução, uma versão bem simplificada no violão, que a gente vai utilizar apenas três cordas. Então vamos entender como funciona essa introdução. Para fazer essa introdução você vai utilizar apenas três cordas, a corda 4, a corda 3 e a corda 2. É interessante que você deixe sempre as notas soarem bastante para dar uma sonoridade mais próxima da música original. Então este solo tem quatro compassos, quatro pedacinhos, vou explicar um a um. Primeiro pedaço vai ficar na corda 4, 2, 4, depois você vai descer na terceira corda solta, segunda corda solta e finaliza na segunda corda casa 3. Esta é a primeira frase. Então o importante é que você faça essas notas até chegar na última. É como se fosse a última nota, o sentido de toda a frase, a direção dela. Eu tenho que chegar até S3. Então esta é a primeira frase da música. A segunda frase, ela é muito parecida com a primeira. Então você começa na corda 4, 2, 4, 0, aí na corda de baixo que é a segunda, casa 3 e depois a corda solta. Então essa frase vai ficar 2, 4, desceu 0, desceu 3, manteve a mesma corda 0. Essa última nota que é o 0, é o sentido da frase, a gente vai direcionar para essa nota. A terceira frase da música é igual à primeira. 2, 4, 0 na terceira corda, 0 na segunda corda, 3 na segunda corda. E aí o último pedaço, o último compasso é o acorde. Como se fosse o acorde de Ré maior, sem a primeira corda. Vai ficar a corda solta, a quarta. Terceira corda, casa 2. Segunda corda, casa 3. Você toca tudo ao mesmo tempo, com um bloquinho assim. Então você termina com esse acorde do solo. Então, bem devagar, as quatro partes do solo vão ficar dessa maneira aqui. E um pouquinho mais rápido. E um pouquinho mais rápido. E mais rápido ainda, vai ficar... Dessa maneira você toca toda a introdução da música Equalize. No original, tem alguns efeitos, como um ligado, que você toca na casa 2, e liga na casa 4. Não trabalhei esse ligado aqui na aula de hoje, mas se você já domina essa técnica, você pode utilizar. Tudo bem? Então, esse aqui foi o solo da Equalize. Dica. Treina bem devagar para assimilar todo o movimento da mão esquerda com a troca de cordas aqui. Para você não embolar a mudança das mãos, com a coordenação. Então, treina bem devagar. Entendeu o movimento bem devagar? Você acelera e deixa essa introdução bem bacana. Tudo bem? E se você já está começando a tocar essa introdução, ela já está começando a sair, está legal. Ou se você já conseguiu tocar toda essa introdução, curta esse vídeo aqui. E também se inscreva no canal da Vinyl, para você aprender outras introduções. Também não deixa de gravar aquele videozinho, você tocando, manda para os seus amigos, para as suas amigas que gostam da Pitch. Tenho certeza que eles vão curtir bastante. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo aqui da Vinyl. Até mais! E aí